Olá, acompanhe agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Prorrogada tarifa zero para importação de remédios e insumos contra a covid-19. Vacinação contra o coronavírus deve começar entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Publicada a medida provisória que eleva o salário mínimo para 1.100 reais. Esses e outros assuntos você vê aqui no resumo da semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto